Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Hermes do Paranaguá e hoje eu trouxe uma dica pra você que sempre quis testar o Fix Plus da MAC só que nunca teve oportunidade ou até mesmo não teve o dinheiro pra investir no momento então hoje eu trouxe uma opção caseira, sabe? Um DIY ele custou 90 reais, 99 se eu não me engano, na versão full size ele é uma aguinha, uma bruma fixante que ajuda a fixar tanto a maquiagem porque ele contém alguns minerais, tanto glitter quanto sombra, você umedece no pincel só que eu acho um pouco caro, ó, já tá na última gotinha eu acho ele um produto muito bom, cheiroso, causa uma boa impressão só que ao mesmo tempo ele é um pouco carinho de se investir fui na internet pesquisar várias opções de como eu podia fazer um Fix Plus em casa e eu encontrei e também eu encontrei o Mixing Median que eu vi o Elder Maruti utilizar em uma de suas maquiagens pra fixar glitter na verdade foi essa coisa que eu quis pesquisar o que você vai precisar pra fazer o seu Fix Plus em casa? ou Mixing Median? então, você vai precisar de uma glicerina líquida eu encontrei na farmácia, paguei cerca de 6 reais e água mineral também você vai precisar de um medidor daqueles de remédio ou de produtos de casa pede pra sua mãe que ela vai ter e é claro, uma pequena embalagem pra você colocar o seu produto é bom deixar claro que assim a validade que contém o Fix Plus é de 24 meses só que pra fazer isso tiveram várias misturas vários componentes além de água e glicerina tem várias coisas pra fazer pra conservar o produto aqui dentro então, eu recomendo que você quando for fazer a sua mistura em casa utilize uma embalagem pequena pra não ficar desperdiçando porque eu recomendo você usar cerca de um mês essa mistura e depois jogar fora porque como a gente não tem um conservante necessário pode acontecer uma alteração e pode, sei lá, dar uma alergia pode acontecer uma coisa reversa, sabe? melhor não se arriscar a regrinha pra utilizar você vai ter que fazer assim pra cada uma porção de glicerina líquida você adiciona três porções de água então eu vou utilizar essa coisinha aqui e vou colocar pé, fechado pra uma de glicerina, três de água então eu vou colocar aqui a glicerina eu não vou encher tudo, tá? aqui, tá bom a glicerina ela é meio pastosinha assim, meio grudentinha então é por isso que ela ajuda a fixar então, isso aqui de glicerina líquida e agora eu vou adicionar três de água e agora o que você faz? você chacoalha pra pros dois produtos se unirem tá? chacoalha bem assim e pronto está pronto o seu MixiMedia não o Fix Plus da MAC que é na sua versão caseira sim eu já fiz vários testes com isso pra ver se realmente funcionava e nossa ajuda muito eu eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem como que é bem, ó eu vou pegar essa sombra dourada com pincel tá? ó peguei aqui e vou passar na minha mão ela é uma sombra que por si só já ela é bem pigmentada dá pra ver e aí o que nós vamos fazer? é pegar uma gotinha da sua mistura ó aqui só que aí nisso que você fez você encharca o pincel então tira ó tira o excesso aqui isso aqui é teste de outra sombra tá? tira que não pode estar muito cercada é só levemente umedecida vai na sua sombra de novo e aí ela meio que dá uma umedecidinha e a sombra fica tipo uma pastinha e aí você aplica ó aqui não vai dá pra ver ah, deu pra ver essa aqui é com o Mix Media você meio que aproveita mais a sombra ó você aproveita mais e ela fica numa pigmentação muito forte e outra ajuda a fixar né tcharam tchan 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 então aquela sombra que geralmente não fixa bem e né não fixa bem não tem uma boa pigmentação você pode fazer essa misturinha e tentar pra ver se dá certo uma aumenta a pigmentação dela né gente então é isso vocês acabaram de aprender a fazer o seu Fix Plus em casa numa versão travel size e numa versão caseira eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de dica porque pra mim eu acho que ajuda muito porque quando eu não tiver a opção de comprar um desse eu posso fazer um desse aqui mais baratinho óbvio que não terão os mesmos resultados mas os resultados são muito satisfatórios eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal eu vou tirar foto dos produtos aqui utilizados pra fazer isso e vou deixar lá no blog pra você conferir então é www.blogdoemerson.com um beijo ah não se esquece de visitar as minhas redes sociais e a página do Facebook mudou facebook.com barra blog do Emerson um beijão pra você que fica e tchau